Representantes para a Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, Governo do Estado e Presidência serão escolhidos no próximo domingo. Em Campos, maior colégio eleitoral do interior do Rio, as mulheres são maioria entre os eleitores. São 198.517 eleitoras do sexo feminino e 170.458 homens. 80 anos atrás a gente não votava, a mulher não tinha esse direito do voto. Então é um ganho, não só como eleitora, mas sim também participar na vida política. A mulher tem muita importância, até porque falar sobre as questões mesmo que cabem a nós mulheres, que somos maioria, então é extremamente importante. As mulheres são maioria da população brasileira. A questão é como que nós vamos inseri-las na política formal. Ainda há uma sub-representação da mulher nos diferentes espaços, seja para cargos de executivo, seja para os legislativos estaduais, seja para a Câmara Federal. Então ainda há um desafio para as mulheres brasileiras, não só no estado do Rio, mas no país como um todo. Na estatística do eleitorado de Campos, no primeiro turno, 369.468 eleitores deverão ir às urnas. Desses, 203.234 votarão com biometria e 166.234 não usarão essa tecnologia para escolher os representantes. Na faixa etária superior a 79 anos, são 19.133 eleitores. Destaque para pessoas entre 45 e 59 anos, que representam 90.419 votantes. Em seguida, vem eleitores entre 35 e 44 anos, 71.833. Os jovens com 16 anos, que não são obrigados a votar, representam um número ainda inexpressivo, 1.516. Levando em consideração o estado civil, os solteiros representam 244.559, enquanto os casados, 105.158. Já com relação ao grau de instrução, 103.575 eleitores têm ensino fundamental incompleto, 78.776 não completaram o ensino médio e 73.458 têm o ensino médio completo. Eleitores que leem e escrevem somam 42.304. 22.862 têm ensino fundamental completo. Superior completo, 20.974. Superior incompleto, 14.971. 12.081 são analfabetos. Não informados, representam 467. Diante deste cenário, especialistas atribuem que a insuficiência de políticas públicas influencia diretamente na baixa escolaridade do eleitorado. Temos uma ineficiência de políticas educacionais para todos os gêneros. Evidentemente, isso também acaba trazendo resultados negativos para a mulher, que isso, em última instância, se traduz em menores salários, muitas das vezes, em piores inserções no mercado formal e também se reflete na representação política. Está no momento agora de a gente pensar mesmo, refletir nesse momento político, dessas políticas públicas para a educação, porque é um número muito grande de mulheres que, por mais que a gente tenha todos os direitos, mas ainda tem essa questão da mulher também que se dedica muito aos filhos. Então é muito difícil a mulher que hoje tem filhos pequenos, e como que ela vai estar o espaço do estudo, né? Então eu penso que esse número é expressivo por conta mesmo da gente ter que lutar por investimentos da qualidade da educação.